Boa tarde, Moacir. Boa tarde a todos que acompanham o TVN Notícias desta terça-feira. Moacir, o então governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, anunciou o fim do uso obrigatório das máscaras em locais abertos em todo o Estado. Mesmo com a flexibilização, os municípios têm autonomia para manter o uso do item de proteção e algum dos municípios do Tocantins já anunciou que não vai seguir a orientação do Estado, pelo menos por enquanto. A prefeitura da maior cidade do Estado, Palmas, ainda não definiu como vai ficar a situação. No segundo município mais populoso do Tocantins, Araguaína, as máscaras já estavam sendo apenas recomendadas desde o início de março. A prefeitura de Gurupi disse que, por enquanto, não vai seguir esta mesma diretriz do Estado, pois lá em Gurupi tem um decreto que estabelece o uso obrigatório de máscaras na cidade, que vai até o dia 29 de março. E pelo menos até lá, o item continuará a ser cobrado tanto em ambientes fechados quanto em ambiente aberto. A situação se repete em Porto Nacional, que manterá as máscaras obrigatórias. Na cidade, o equipamento também deve ser usado em ambientes abertos e fechados. Já em Paraíso do Tocantins, a prefeitura anunciou, logo após o pronunciamento do governador, novas medidas. Entre elas está o retorno de atividades econômicas e também o fim do uso obrigatório de máscaras, tanto em ambientes fechados como em ambientes abertos. O item passa agora a ser apenas recomendado e não obrigatório em todo o Estado do Maci.